Desde a infância que eu já percebi que ele era um menino ativo, um menino família, um menino muito educado e um menino inteligente. A partir do momento que ele assumiu o cacicado, ele fez uma caminhada e hoje nós temos um grande cacique que trabalha com o nosso povo em busca dos nossos direitos e da nossa libertação de vida. Nos ajuda na luta, né? Então ele também tem, vai lá fora também, conhece pessoas lá fora do Brasil que sempre estão conversando e é do jeito que ele é aqui e lá fora também. Ele não tem diferença, ele não tem mudança de nada. Ele é aquela pessoa simples que sempre está em busca de melhoria para o nosso povo. Eu sinto nele que ele tem um dom muito forte, né? Que já nasceu com esse dom. É um dom que o pajé também, nosso pajé viu nele também, um dom de liderar, de liderança. Que é de melhoria para o nosso povo, ele vai buscar. É aquela pessoa que não se cansa de lutar, de lutar para o bem do nosso povo. É esse o cacique Marcos. Um índio descerá de uma estrela Se o Estado brasileiro não sabe governar, nós sabemos governar. E diga o povo que avança! O povo que avança! O povo que avança! Aranha! Virá que eu vi Apaixonadamente como o Peri Virá que eu vi Tranquilo e infalível como o Bruce Lee Virá que eu vi O axé do após a vida